Fala pessoal, tô aqui na Lider Motors e vamos falar, hoje a plantação de Dona Mônica tá cheia, viu? A loja já tava esquecida. Mas, e tá cheia mesmo, olha. Isso aqui já é pra último trimestre do ano, pra você aproveitar as promoções. Tá chegando o final do ano e vocês conseguiram fazer durante o ano inteiro a promoção. Promoção emplacamento grátis. Fala um pouquinho disso, Môniquinha. Toda a linha HowDui, a gente tá dando emplacamento grátis, né? Os preços já incluem cortesia do emplacamento, né? Isso vocês conseguiram desde janeiro, né? Desde janeiro, foi. A gente começou a fazer em janeiro. Ficamos sem saber se daria pra permanecer o ano todo, mas conseguimos manter. O emplacamento agora, no final do ano, ele é um pouco menor. Mas também não é muito menor, não. Viu? Ainda tá valendo a pena a promoção, né? Hoje em dia, o emplacamento de uma moto de 150 cilindradas tá em torno de 700 reais, né? É, mas qualquer tipo de desconto é válido. É, claro, é claro. No início do ano, ele tava girando em 900, né? 800 e pouco, 900. Mas mesmo assim, ainda tá valendo a pena você vir e garantir a promoção do emplacamento grátis. Bom, já que a gente tá falando de HowDui, vamos começar aqui com a NK 150. Moto completa pra você que quer trabalhar. ABS na dianteira. Freio a tambor na roda traseira. Lembrando que isso aqui, eu espero que a HowDui mude, tá? A JTZ, vamos lá, vamos pra frente aí com vocês pra deixar essa moto maravilhosa, mais segura. Vale a pena colocar um freio a disco na traseira, tá? Agora, gente, isso aqui não desqualifica a moto não, tá, galera? Porque essa aqui, você consegue comprar 3 mil reais e, às vezes, 4 mil reais mais barata do que a concorrente. Com a vantagem que ela vem completa, ela vem com acabamento superior. Vem aqui na lida que você vai ver que os comandos são melhores, o acabamento é melhor, não enferruja. E é sério, painel completo, tem ABS na roda dianteira. E hoje, pra você aí, potência melhor do que a concorrência. Porque agora a concorrência tem potência de 125, né? 11 cavalos. Essa aqui tá com 12. Quanto é que tá, Moniquinha? Essa moto tá 19.700, Chico. Já emplacada. Já emplacada, com emplacamento grátis. E lembrando, pra você que quer trabalhar, ela já vem completinha, ela já vem com tomada USB. Não vem com aquele acendedor de cigarro pra você que fuma aí. Você que é fumante, ó, fumar faz mal, viu, amiguinho? Você que é fumante, fica acendendo cigarro pra fumar, não pode não, que a polícia prende você, viu, amiguinho? Tá aqui, ó. Pelo menos aqui essa moto, você basta colocar o seu suporte de celular, vai trabalhar. Se você trabalha com bag, tá tudo certo. Se você precisar colocar o bagageiro, você já tem tudo pronto. Basta tirar aqui e fazer a instalação do bagageiro. Moto completa pra você trabalhar. Qual o valor mesmo? 19.700. 19.700 com emplacamento grátis. E aqui vamos pra DR-160. Qual o valor, Moniquinha? A DR-160, ela tá 21.500. Tem todas as cores dela, Chico. Tem azul, azul com preta, né? A branca e ainda tem uma vermelhinha também. Lembrando que essa moto aqui, ela tem injeção eletrônica. Todas essas aqui com injeção eletrônica. E essa moto, ela tem suspensão invertida. Amortecedor copia bem pra caramba. Tem um teste aqui no canal. Se vocês quiserem conferir o vídeo que eu fiz, eu fiquei bastante satisfeito, tá? Com a suspensão dessa moto. O acabamento dessa moto. O painel. Deixa eu mostrar aqui, aproveitar aqui, Moniquinha. Pra galera, pra eu falar e mostrar aqui em relação ao acabamento. Essa moto é linda, gente. Tem um acabamento muito diferenciado. Inclusive, chave codificada. Ela tem chave codificada. Painel completo. Tudo isso aqui é retroiluminado. Ou seja, os punhos acendem. Então, você vê a noite esse punho retroiluminado. O acabamento não enferruja, tá? Acabamento de primeira, ó. Chupa e amarra, tá vendo? Agora botou, né? Depois de tantos anos, acho que colocou. Mas enfim, moto linda. Tá quanto mesmo? 21.500 em placamento grátis. E temos aqui duas cores, não é isso? É, mas tem a vermelha também. E vermelha também? Tem vermelha também. Então, temos a branca com preta, azul com preto e vermelho e preto. Então, temos aqui a vermelha. Lembrando, roda de liga leve, pneu sem câmara. E essa moto aqui é completa, linda e com acabamento rau-ju, que eu digo pra vocês. É o melhor acabamento hoje da categoria. Agora a gente vai pra DK150. Essa carburada. Quanto é que tá, Moniquinha? Essa moto tá 16.500, Chico. A gente tá vendendo ela bastante agora, viu? A galera tá aproveitando que ela tem um valor bem abaixo, né? Porque é carburada, né? Bem abaixo, é. E tem agora um pessoal que tá alocando essa moto também, usando pra alocação. Tá saindo bastante. Tá comprando em quantidade, né? Tá comprando em quantidade como frotista. Quem tiver interesse em trabalhar com moto... Agora eu vou falar uma parada. Vou falar uma parada. Pra uma moto dessa, ainda carburada. Tem muita gente que prefere carburador, né? É, a manutenção é mais simples, né? Mais simples, mais barata, né? Você consegue dar a manutenção dela aí em oficinas menos especializadas. E casa também, né? Exato, né? E as peças são mais baratas. Então, muita gente tá aproveitando essa oportunidade de ainda comprar a linha Howdew. Tanto a Lindy, quanto a Shopper, quanto a DK150, carburada. Aproveita. Então, aí você tem ainda alguns meses pra aproveitar esse valor. E logo aqui, depois, na minha opinião, a melhor da categoria, que é a DK160, injetada. Tá quanto, Moniquinha? 18.500. Ela tem um volume de tanque maior do que a DK150, autonomia maior. Pronta pra você que quer trabalhar. A moto prontinha, tá, gente? Deixa eu ir pra lá, Moniquinha, pra eu mostrar pra galera. Essa aqui é a DK? Temos aqui, temos aqui uma DK. Essa é a DK160. Pronto, então temos a preta aqui. Rapaz, estamos cheios de DK aqui, que bom. Essa preta é linda, tá? Lindona pra você que quer trabalhar. Essa moto aqui é uma moto de teste, né? Pelo que eu tô vendo. Essa é a de teste drive que tá à venda, viu, Chico? A oportunidade. Ela tem só 60 quilômetros quadrados. Tá quanto? Pra 17 mil. 17 mil reais. Com toda a documentação, né? Já emplacada? Já emplacada e em nome do cliente. Porque hoje em dia a transferência também do Detran é algo. Ah, zero. Nova? 60 quilômetros ou 70? 60. 60 quilômetros. E aqui, gente, foi o completo, acabamento, ráudio, que é um acabamento excelente. E digo pra você que quer trabalhar, quer comprar uma moto dessa pra trabalhar. Inclusive você que pensa assim, poxa, eu só vou me deslocar e fazer a renda extra nos finais de semana. Tá aí uma excelente moto juntamente com a NK 150, a DK 160, pra você poder ter economia e uma moto aí com excelente custo-benefício. Tá bom? Agora, deixa eu aproveitar aqui e falar da linha Master Ride. Chopper Indy. Master Ride, excelente. Quanto é que tá? R$18.900. R$18.900. R$18.900 e emplacamento grátis. E essa moto aqui, gente, ela tem um acabamento muito bom. Os cromos. Uma coisa que eu sempre falei dessa moto é o acabamento dos cromos, tá? O cromo da Raudiu é excelente. Então é uma moto aqui que você olha e pensa assim, poxa, ela tem o mesmo motor, inclusive, da NK 150, é um motor injetado e você pensa, poxa, ela não vai empurrar essa moto, essa moto é pesada. Eu já fiz teste e digo pra vocês, na cidade ela sai muito bem, ela manda bem. Ela tem essas malas laterais rígidas, que é pra você guardar pequenos volumes, muito bem acabada a moto. E o que eu digo assim, ela tem esse banco em dois níveis e essa diferença aqui, ó, tá vendo essa... Isso aqui serve como encosto de lombar, dá um baita conforto. Riser, ela tem um painel misto, é um painel no tanque, que marca, se não me engano, combustível, odômetro e aqui o velocímetro que marca também as marchas aqui. Riser, então o acabamento dessa moto, ela tá realmente acima da média dessa categoria. Quanto tá, Maniquinha? Essa é a Master Ride, tá 18.900. 18.900 já emplacada. Já emplacada. Vamos pro clássico, Shopper Road 150, a Shopinha é maravilhosa, carburada, clássico, primeira moto vendida da Raul Diu, e eu espero que continue, tá, por muitos anos. Ela já tá, a gente já tá trabalhando com ela desde 2017, já tem 7 anos e ela tá... 7 anos. Segue firme. Segue firme e tem que continuar, hein, Raul Diu. É. Continuar firme, porque esse aqui é um clássico, não pode sair de linha, não. Mas pra quem quiser aproveitar também, porque é uma moto carburada, não sabemos se essa versão carburada vai continuar, acredito que não, em 2025. Então aproveita, porque você vai aproveitar esse preço. Qual o valor dela? 15.900, Chico. Tá com preço excelente essa moto. Já emplacada. Já emplacada. Digo pra vocês, já tive essa moto, ela tem um acabamento excelente, o painel dela, eu adoro o painel, é um painel que tem... É retro, né? É lindo esse painel, inclusive a iluminação dele. Ao centro você vê o marcador de marcha, ela tem marcador de combustível, é bem clássica, e pra você que gosta de uma moto aí na pegada custom, pra você até customizar, tá aí uma tela em branco pra você fazer aí a sua diversão aí de fazer a customização. Lembra da Intrudinha? Essa aqui, digamos que é a irmã mais nova da Intrudinha 125, tá? Uma moto aí que você pode fazer todo tipo de customização. Dá pra trabalhar também, tem muita gente trabalhando com essa moto, né, Moniquinha? Muita, muita gente trabalhando, coloca baú também atrás, né? E moto clássica linda e econômica pra cidade, beleza? Lembrando que todas essas motos da Raudiu, todas elas são motos urbanas, beleza? E por último, aqui na linha Raudiu, lindinha, a lindinha, que é carburada, 125, e uma escuta é pra você que não quer perder tempo no trânsito, não quer gastar muito, qual o valor dela, Moniquinha? 15.500. 15.500. E lembrando, você que tem uma big bike, eu gosto sempre de falar pra galera que tem big bike, você que tem uma custom, uma big trail, uma esportiva, isso aqui é uma moto pra você, porque você se desloca pro trabalho com economia, esse piso plano, esse escudo frontal vai evitar de você, se você trabalha no escritório, precisa estar todo alinhado, você vai ter aí uma escuta que vai proteger, pelo menos daqueles detritos, no dia de chuva, vai proteger também, além de você ter volume embaixo do banco e ela vem já com baú. E a grande vantagem pra você que tem uma big bike é que você vai ter economia, rapidez, fluidez no trânsito e uma moto que também tem um custo de acesso baixo e o seguro dela é baixo também, porque é uma moto que não é visada. Aliás, todas as motos audio são pouco visadas e o custo do seguro é baixíssimo, vale a pena você comprar pensando nisso também. Mas essa aqui eu indico pra você também, você que tá com pouca grana, mas principalmente você que tem muita grana, tem uma moto, eu vou mostrar as Suzuki ali, se você tem uma big bike daquela, aproveita porque comprando essa e comprando uma Suzuki, você vai praticamente pagar o preço de uma marca premium, você vai ter duas motos, sendo que uma pro final de semana pra você curtir e a outra pra você rodar no dia a dia. E aí você vai ter economia e um seguro interessante, porque vou mostrar agora as motos da Suzuki que estão com preço interessante e são motos excelentes. Maniquinha, vamos falar, eu vou lá pro outro lado, vamos falar da Veistron? Veistron 800, essa cor aí é a minha favorita. É, a gente tá com as duas Veistron, a 800 tá até uma do lado da outra, né, a Veistron 800 e a Veistron 650 XT, né. Essa lançamento, lançou esse ano, 800 cilindradas. E aí galera, moto de 84 cavalos, já testei essa moto, vocês podem ver, vou colocar aqui na descrição o vídeo que eu fiz lá em Interlagos, no autódromo de Interlagos, que eu tava com essa moto, 8 quilos de torque, galera. Tem ABS de curva e sim, dá pra fazer frenagem na curva, eu fiz inclusive, fiz a correção da frenagem com freio traseiro e corrige bem, ela tem um ABS cornering. Além de ter esses 8 quilos de torque, vocês sabem que eu gosto muito de moto com torque, 84 cavalos, uma moto excelente e a Suzuki não faz feio, né. Mesmo esse motor sendo um motor novo, é um motor em linha diferente do motor em V, 90 graus, Esse motor é de 800 centímetros cúbicos, é um motor que tá fazendo jus aí a tradição da Suzuki de fazer moto boa. Tá aqui, ó, ela tem uma tomada USB aqui na lateral, você não vai perder o seu GPS, né, o celular que você quiser colocar. E o acabamento dessa moto é excelente, você tem painel TFT, e você vai poder, sim, agora, dessa vez, é uma Big Trail, tá. É uma moto que tem uma altura em relação ao solo maior do que a Vestron 650. Quanto é que ela tá, Moniquinha, 800? A Vestron 800, ela tá a 69.500. 69.500, e imagina, vamos lá, gente, se vocês forem numa marca premium, vocês compram pelo preço dessa aqui, vocês vão comprar, da categoria, né, vocês vão comprar essa, como eu falei pra você, você pode comprar uma dessa, pegar uma lindinha pro dia a dia, e você, pelo preço de uma marca premium, tipo BMW, você vai levar aí essa moto que não deixa nada a desejar, muito pelo contrário, você vai ter uma baita de uma moto com itens, inclusive que algumas marcas só oferecem em modelos mais top, que no caso é o Quick Shifter, tanto pra cima quanto pra baixo, né, subindo marcha ou reduzindo, já é de série, tanto na Vestron, quanto na GSX-8S, e você comprando essa, tô só dando a sugestão pra você entender, você indo numa BMW e comprando uma moto da BMW, tá bem cara, por sinal, tá, gente, você leva essa, ainda leva uma lindinha pro dia a dia, então é minha dica, tá, deixa aí essa na garagem, porque realmente pra ir pro trânsito todo dia, essa moto, ela não é muito confortável, eu digo em relação ao próprio deslocamento entre os carros, aí você deixa essa em casa pra você fazer o rolê de final de semana, ou a viagem, e vai de lindinha, pelo preço das duas aí, você leva uma BMW, então, você leva aqui, na realidade, duas motos, ao invés de uma só da BMW, então vale muito mais a pena você pegar uma Vestron 800, ouve essa dica aí, que é boa, viu? Vestron 650, já tive, digo pra vocês, passei quatro anos com essa moto, zero problema, inclusive uma das motos mais bem construídas da Suzuki hoje, qual o valor dela, Maniquinha? 59.900, Chico, 59.900. O carro-chefe já tá há muito tempo, né, no leque de produtos da Suzuki, teve muita gente que ficou em dúvida se ela sairia ou não sairia, né? Tomara que não saia mesmo, né? Não, não sai não, ela tá produzindo, vai continuar. Eu fiquei com receio dela sair de linha, eu espero. Mas a informação que a gente teve da fábrica é que ela permanece. É porque é uma moto muito bem reconhecida no mercado, o mecânico sabe operar, é uma moto que tem farta, tem muita peça no mercado, é uma moto que não quebra, gente, motor confiável, motor com 7 kg de torque, são 70 e, eu vou falar bobagem, eu vou falar 72, tá, gente? Mas eu fico sempre confundindo. 71, vou falar 71 cavalos que eu sempre me confundo, são 72 e 71. 71 cavalos de potência, são 7 kg de torque, 6.9, uma moto excepcional, 20 litros de volume de tanque, então você pode viajar aí com autonomia absurda e muito conforto. GSX-8S, essa aqui, quase rodei em Telagos, rodei não de rodar de cair não, gente, quase que eu peguei ela pra rodar no autódromo, faltou pouco, o pessoal da Suzuki, eu agradeço demais, conseguiu, mas só que eu não consegui chegar a tempo, eles me deram a oportunidade, mas eu não consegui chegar a tempo, eu só consegui testar a V-Strom, mas quem sabe ano que vem eu consigo testar no autódromo essa aqui, porque se a V-Strom me impressionou, a V-Strom 800 me impressionou, essa aqui que é mais leve, vai me impressionar mais ainda. Essa aqui também com ABS cornering, aquele ABS de curva, que você consegue fazer uma correção muito bem feita, obviamente, gente, não é pra fazer freio, não é pra frear na curva, tá? Mas ela tem esse ABS que dá mais segurança. Quick Shift é de série, diferente de algumas coleguinhas, algumas concorrentes que agora lá na Europa, por exemplo, a Triumph, a Trident agora na Europa lançou uma versão, as versões agora virão com o Quick Shift é de série, a Suzuki já entrega o Quick Shift é de série, tanto na GSX-8S quanto na V-Strom 800. Essa moto me surpreende muito pela tecnologia embarcada, painel TFT, 83 cavalos e 8 kg de torque. Tá quanto, Maniquinha? E o preço dela tá muito, muito bom, viu, Chico? Ela tá R$ 53.500. Só pra falar pra vocês, o mais impressionante é que ela é mais barata do que a MT-07 da Yamaha, que não entrega nem metade do que essa moto entrega. A MT-07, vocês sabem que ela só tem ABS, acabou. Enquanto essa moto é uma moto completa e a MT-07 tá, se não me engano, R$ 55 mil. Essa moto é mais barata do que a MT-07, pessoal. Então aproveita, vem pra cá e dá uma olhadinha aqui nessa moto que vocês não vão se arrepender. E essa preta pra mim é a mais bela. É lindíssima. É linda. Essa moto tá saindo também, Chico, na promoção com emplacamento grátis, né? Ah, já tá com emplacamento? Esse valor com emplacamento grátis. Legal. As outras não, né? Só essa. As outras não. A gente escolheu essa pra trabalhar, pra divulgar. Então, R$ 53.500 com emplacamento. Com emplacamento grátis. Show de bola. Vamos então fechar com a linha Zontes. Essa aqui é a T350X. Tá quanto, Moniquinha? Essa tá R$ 36.850, Chico. Chegou essa semana, termina rápido, viu? Tem que o pessoal aproveitar. A V você tem, mas você não tem a 350E, né? A E, não tenho. Não tenho. Me parece que a gente vai receber uma unidade, mas daqui ainda uns 30, 30 e poucos dias. Rapaz, essa moto é cabeça de bacalhau, né? Tá difícil, viu? Bora, pessoal da JTZ. Vamos liberar essa moto. O povo tá doido. O pessoal liga aqui perguntando? Liga, liga. O pessoal procura. E sabe que a gente... Vendeu muito, né? Vendemos bastante. Vendemos pra vários estados. Cidades do interior, outros estados. Legal. Mas não tem, né? Por enquanto, não tem. Não, não consigo. Mas se quiser encomendar... Ainda não consigo. Você só encomenda quando tem o saci, né? Só quando eu tenho, é. Só quando eu tenho informação da fatura. O faturamento tá logo. Essa tá quanto? 36,850. 36,850. Lembrando que essa é a versão T350X com roda raiada, sem câmera, tá? E é uma moto completa, tá? Vocês têm acompanhado no canal o meu trabalho com a... Tô mostrando pra vocês as Hondas 350i. Ela tem um painel igual, tá? Um painel TFT completíssimo. Excelente. 41 cavalos. Tá? 4 kg de torque. Gente, o acabamento dessa moto é espetacular, tá? Toda linha Zonde, o acabamento tá acima da média. Inclusive, eu posso afirmar pra vocês, sem sombra de dúvida, é o melhor acabamento do mercado, tá? Em relação às suas concorrentes. Scrambler 400X, Speed 400, Abadjad, todas essas motos de 400 cilindradas na faixa aí dos 40 cavalos. Esse é o melhor acabamento. Convido que você venha pra cá. Ela tem um acabamento muito diferenciado. Talvez na imagem vocês não achem, mas eu garanto a vocês. O acabamento, vocês vindo aqui, dando uma olhada, vocês vão perceber que o acabamento é muito diferenciado. Um painel bem completo, bem visível, bem feita. Uma moto muito boa. 41 cavalos. Dá pra rodar na cidade, dá pra viajar com conforto e segurança. A BES nos dois canais, tá? Ali é mais uma. Agora, vamos pra V, que eu acho linda. A V é nova? É nova, é. V350. Essa aqui, se eu tivesse com dinheiro sobrando, é dinheiro sobrando, porque eu acho que vaga a gente até arruma. Eu compraria essa aqui, porque essa é linda. Monobraço. Gente, olha isso aqui. Monobraço, galera. Qual moto dessa categoria que você vai ver um monobraço? Olha que coisa mais linda, gente. Belíssima, belíssima. É uma moto que eu não recomendo pra duas pessoas, tá? Só se vocês dois forem, você tiver garupa aí, jogador de baralho profissional. Você e o garupa, ou a garupa, jogadores profissionais de baralho e dominó. Ó, campeões mundiais. Porque é uma moto que é bem, um entre-eixos bem curto. Mas pra você aí, que é um cara peso pesado, ou jogador de baralho, você sozinho aí, você vai curtir demais. Porque essa moto é maravilhosamente linda. E o acabamento das ontes. Quanto é que ela tá? Essa moto tá 34,970, Chico. Essa eu também consultou. A gente também tá dando emplacamento grátis nesse modelo. 34,970. 34,970. 35, né? 35 mil reais. Sendo que o emplacamento de uma moto dessa cilindrada, ele já é um pouco mais alto, né? Já é um emplacamento que fica quase mil reais. Cara, essa moto é linda. Linda, linda. Gente, que linda. Vem pra cá, dá uma olhadinha. Vem pra cá. Vem aqui, vem ver aqui. Vem aqui na Lider. Vem olhar. Tá linda. Garanto a vocês que essa moto aqui, ela tem um acabamento excepcional. 41 cavalos. Dá pra você viajar com segurança e tranquilidade. Moniquinha, agora eu tô vendo aqui que aqui em cima tá cheio de moto. É, mas são as leis. São as... São zero quilômetro todos aqui, né? É, DK 160, DK 150, que a gente tá realmente com uma loja abastecida. Então aproveita aí, ó. Aproveita esse último trimestre. Porque quando chegar aí no ano que vem, talvez... E, ó, deixa eu te falar aqui, ó. O dólar tá pipocando, viu? É, tá aumentando. O dólar tá pipocando. Presta atenção. A gente tá recebendo, Chico. Vou fazer um terror. Vou fazer um terror. A R350, eu já tenho uma dela em trânsito, das ONGs. Quem quiser, quem tiver interesse, pode procurar, que a gente já tá... R350, né? R350, aquela esportiva, né? Você consegue manter o preço se o caboclo já... Já, já. Já sei o preço dela. A R tá R$31,860. Galera, agora vou fazer um pouquinho de terror aí com vocês, tá? A Vera, dólar aí batendo R$5,70. O receio é o dólar passar disso e quando rolar a virada do ano a situação piorar. Então aproveita. Compra logo antes do final do ano. Aproveita que aqui a gente tá com a plantação de Dona Moniquinha. Tá lotada. Mas eu acho que até novembro isso aqui não vai estar mais assim, não, viu? Acho que a galera vai aproveitar. Até porque tem o 13º. É, novembro é... Fala aí como é que é pra galera que quer comprar. Novembro é aquecido, né? As pessoas realmente vendem... A gente vende um pouquinho mais, né? É a época de novembro e dezembro. Entre o 13º a galera vem pra cá, né? É, já vem pra cá. Então vamos aproveitar e falar de forma de pagamento. Vamos fechar aqui convidando a galera pra aproveitar o 13º pra dar entrada na moto, não é não? É. Vem aqui até a gente, faz um orçamento, faz simulação. A gente tem financiamento. A gente tem quatro empresas que trabalham em parceria com a gente. O Pan Americano, a BV Financeira, Santander e Banco Bradesco. A gente sempre simula, Chico, com as quatro financeiras porque às vezes dá diferença. Nem sempre varia um pouco de perfil a perfil do cliente. Às vezes pra um determinado perfil fica melhor no Pan. Às vezes fica melhor no Santander. Então a gente simula, a gente procura encontrar a melhor prestação pra o cliente, né? O que fique mais confortável pra você pagar. Então a gente tem financiamento em até 48 meses. A gente tem um consórcio que ainda a gente vende bem também em 72 meses. Até 72 parcelas você consegue. Pode ser sorteado, pode tirar com o lance. A gente aceita carta de crédito. Se você tem uma carta de crédito contemplada da Yamaha, da Honda. Carta contemplada de carro, Volkswagen. A gente aceita carta de crédito, a gente já tem experiência em fazer todo o processo por aqui. E cartão de crédito, tá? Função crediária, né? Função de crediário em até 36 parcelas com juros. Em comparação com os juros de financiamento, são juros bem menores. Se você tiver um limite bacana no seu cartão, vem que a gente faz a simulação também. E se não puder vir, chama a gente pelo WhatsApp. WhatsApp, Moniquinha? WhatsApp 9381-0146. Você vai falar por quê? Porque a gente faz todas as simulações mesmo pelo WhatsApp. Você que tem um tempo mais corrido, às vezes não tem condições de vir até a loja. A gente faz a simulação, te apresenta as melhores propostas. E aí depois você só vem, fala... Tem gente que chega aqui, Chico, é só no dia de pegar a moto. Sim. Só no dia mesmo de pegar, porque a gente faz o processo hoje todo. Você consegue fazer o processo todo de casa, WhatsApp, entendeu? E pra galera que quer comprar linhas ondes, eu sei que por enquanto vocês não estão vendendo a 350E, a scooter. Mas fiquem atentos, podem entrar em contato, porque talvez na sua cidade não tenha uma V, uma T. E aqui tem, e você já tem costume de vender, já vendeu bastante, né? Não, hoje a gente não tem a E, mas eu vou receber, eu sei que eu vou receber uma unidade, não sei quando ainda. Mas assim, as outras, as outros modelos a gente tá tendo sempre, né? A TX chegou essa semana, mas vende bem também, a R tá chegando, a V tá chegando. Eu vou fazer pedido de GK. Quem quiser a GK, eu já tô, já fiz o pedido hoje, já deve semana que vem, já devo estar com ela faturada, né? Daqui a uns 30 dias, então... Mas você que tá no Brasil aí, na sua cidade, provavelmente não tenha a 350E, a scooter. Você vai logo monitorando aqui, conversa com o pessoal do WhatsApp, vê... Conversa, já dá seu nome, já coloca que você tem interesse na moto, porque realmente quando chega a gente já tem um cadastro, né, das pessoas. Não vai precisar pagar nada não, tá, gente? Pra pelo menos saber, você só vai pagar quando gerar o código lá do chassi, né? É, quando eu tiver o chassi, aí ela já entra em transporte rodoviário, eu consigo monitorar pra ver a data que a moto vai estar chegando na longe. Então, pessoal, aproveita aí o 13º, a gente já tá falando aqui na segunda quinzena de outubro, mas eu volto pra cá no início de novembro, mas já tô logo falando pra você se programar e aproveitar, porque tem emplacamento grátis, tem moto da Suzuka com emplacamento grátis, tem moto da Zontz com emplacamento grátis, que é a V350, a GSX-8S com emplacamento grátis, só essas duas, tá? E a linha toda a Raudiu com emplacamento grátis, é isso, Maniquinho? Isso aí. Valeu, muito obrigado. Tchau, pessoal, tô aguardando vocês. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. E aí 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 E aí